Uma VPN ou rede privada virtual cria uma conexão de rede privada entre dispositivos através da internet. As VPNs são usadas para transmitir dados de forma segura e anônima em rede pública. Elas funcionam marcando os endereços IP do usuário com uma criptografia que criptografa os dados para que tornem ilegíveis por qualquer pessoa não autorizada a recebê-los.